Fala galera, hoje não é dia de jogo, hoje não é dia de comemoração de título, mas hoje é dia de festa na Arena da Baixada rapaziada, festa especial de dia das crianças, festival Furacão Kids, o primeiro deles hein, e eu tô aqui ó, tá aqui pancada no caldeirão de fundo, nosso gramado, um gramado de tantas conquistas né, como vocês sabem, e ali tem sócios Furacão participando de um circuito, é um circuito de habilidades promovido aí por profissionais nessas escolas Furacão, lá atrás são alunos da escola Furacão, alunos subset das escolas Furacão de Curitiba, região metropolitana, que estão tendo essa oportunidade de jogar aqui no gramado do caldeirão, eu agora vou dar uma passadinha por tudo que tá rolando no estádio, pra mostrar pra você o que a gente preparou pra essa data tão especial né, nossa criançada atleticana, daqui a pouco vão ver, vão crescer, e vão ver o Furacão levantar cada vez mais títulos, assim esperamos né. A trave cara, vai de novo, mais uma vez, mais uma chance, chuta, comemora agora, corre, 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 comemora. Bate aqui, parabéns, gostou de fazer, ah, deu um soquinho né, esqueci do soquinho, gostou de jogar bola aí, fez um golaço? Primeiro você acertou a trave né, depois fez o gol, então manda tchau pra galera. Tchau. E aí criançada, beleza? Como que é o nome? Começo por você. Como? Leonardo e o seu? Manoel e o seu? 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 Pedro. E você? Pedro, vocês tão gostando de jogar aqui no estádio do Atlético? Tá legal? Marcaram um gol já? Já. Quantos? Cada um marcou um? Não. Tem que fazer igual marcou o Ruben, tem que marcar três cara, num jogo só, agora ele fez contra o Boca Juniors. E aí goleirão? E aí goleirão, defendendo tudo? Então bate aí. Então vamos lá, vamos dar um rolê por esse estádio, ver tudo o que está acontecendo. Ó, vou dar um spoiler, a primeira atração que eu vou mostrar, eu vou ir já, porque eu não posso perder tempo, porque daqui a pouco os caras vão embora e eu perco. São dois jogadores, dois atletas do elenco principal que estão atendendo ali aos fãs, né, aos torcedores, numa sessão de autógrafos e fotos. É, a fila pra ver os caras tá grande, hein? Mas, aqui comigo, vocês não precisam enfrentar a fila não, porque eu vou direto onde eles estão. Aí ó, ninguém nada, ninguém menos que eles. Camacho. Essa fera aí, ó, que é Pedro Henrique. A decadinha já garantindo o autógrafo na bola da Copacom. Loucura, 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 que tem a galera da Baixada. Vocês vão acreditar quem chegou aqui. Ih, mano. Homem-aranha. Tira foto com quem aí? Vai lá, fome, fome. Com quem você está tirando foto? Eu te falei, ninguém. Eu sei, né. Deixa eu sair aqui, para não atrapalhar a foto da família, né. Para não atrapalhar a foto da criançada. Daqui a pouco eu vou conversar com aquele moleque ali. Ó, cara, agora que você ia tirar foto com a carne aí, me diz uma coisa. Tem que pintar o teu rosto assim. A moça que está lá na frente? Pô, é sua irmã? Não? Prima, ela só fez dois skins, vocês vão pintar a cara inteira. É? Isso aí, bate aqui então, cara. Já põe uns brinquedos? Vai aí agora. Vai encontrar quem? O Giba? É. Você é fã do Giba? Então, então, para aí, vamos achar o Giba. Você está indo muito longe. Espera aí que eu vou trazer o Giba aqui para você. Giba! Espera aí. Ó, está aqui fazendo vlog, o Giba, todo mundo já conhece, né, o nosso remodder aqui. O cara do nosso vlog. Cara, eu encontrei um moleque aqui, teu fã. Falei, você vai no brinquedo? Pô, só adianta eu vou ver o Giba. Mano, que fera. Ah, moleque, esse cara aqui, meu brother, ó. Essa fera que está em todos os jogos, todos os eventos aqui nos ladrões. Então, a gente já é parceiro, né? Então, tá aí. Agora, o furacão campeão da Copa do Brasil, esse carinha aqui, ó, faz parte disso. Ah, isso aí. Agora pode brincar, tranquilo. Vai lá. Qual que é o brinquedo? Espera aí. Qual que é o brinquedo? No chute é gol, cara. Então, vai lá e mete gol para nós, tá bom? Tamo junto. Valeu. Agora, cara, eu vou tirar uma foto se eu fugir, ó. Vai lá. Aí, ó. Tem um vlog lá, ó. Arre, valeu, galera. Valeu, moleque. Não é só o Giba, não, né? Vamos tirar foto, né? Vai tirar foto. É isso. Vai tomar longe. Eu vou tirar foto, mas... Não, não. Todo mundo aqui, ó. Vamos tirar foto, mas vamos olhar pra lá. O que é esse homem? Jennifer. Obrigado, Jennifer. Aí, Jennifer. Aí, ó. Não é só jogador que dá autógrafo e tira foto, viu? Nós também. Não, é que a gente está boleirando hoje. Tirando. Na fila dos autógrafos. Aí, enquanto os caras não veem os jogadores, é o que tem. É o que sobra, né? É o que sobra. Ah, valeu. Ó, peraí, peraí, peraí que nem mais. Vamos lá. Ó, o que tem gente passando. Fazer a versão do furacão, olha. Ó, que é isso, hein? Direto da perda, beleza? Beijo, gente. Oi, tudo bem? Feliz dia desse ano. Tá muito linda de atleta, hein? Quem que é essa aqui? A Ana. A Ana? É, obrigado por falar, porque eu não sabia, tá? Bate aí. Ó, se errar, vai pagar 10, hein? Flexões. Fechado ou não? E... Não quis apostar, não estava confiante. Você é da escola furacão, né? Tem que acertar, velho? Tem que representar. Bate aí. Vai acertar? Tá, vamos cantar, né? Caralho! Olha aqui pra mim, olha pra câmera e fala, ó. Agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar. Cara! Ó, foi o melhor chute até agora, hein? É. Só promessas. Ninguém acertou nada. Mas agora vou no brinquedo aqui. Todos os menores, né? Tem essa ratinha. Menor e tal, que não consegue chutar bola. E é isso aqui, ó. Banda. É, uma piscina de bolinha aí. Bem, bem bacana. Essa criançada. Tem bastante gente ali dentro, né? Vamos dar uma filmada. Oh, cara! Você não tava chutando bola agora há pouco? Não, é porque tem uma fila muito grande, né? Ah, daí você veio aqui. Cara, você tá em todas, Anthony. Você tá em todas. Que isso? Se divirta, cara. Vamos chegar num outro espaço agora. FUT MESA Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Sabe jogar pro bolinho? Gosta de jogar pro bolinho? Tem um bolinho sério aqui, ó. A criançada adora jogar ele. Aí, ó. O time tá entrando em campo. Aí, ó, rapaziada. É o bolinho humano. Vamos acompanhar aqui. Vê aqui que essa criançada vai aprontar. Vê aqui. Vê aqui. Vê aqui. Gostou da festa inteira? Então manda um recado aqui para todas as crianças atleticanas Oi galera, é muito bom vir aqui, tá? Sempre que puder vem, tá? FESTIVAL FURACÃO KIDS Encerrado rapaziada Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui Até o caldeirão para curtir essa tarde de dia das crianças com a gente Vocês viram que foi uma tarde muito especial para quem passou por aqui Jogadores eram autógrafos A gente teve ações para crianças de todas as idades, foi muito legal A gente está fazendo muita coisa para premiar você, torcedor Que está do nosso lado em todas essas conquistas Beleza? Então muito obrigado novamente Tchau e até o próximo vlog Tchau Tchau